Olá, chegou a mais nova edição da revista Mundo do Leite, de junho e julho de 2018. A edição foi fechada pouco antes da paralisação dos caminhoneiros. Embora a gente saiba das dificuldades que os produtores enfrentaram, parece que felizmente tudo voltou ao normal. Por isso, nós vamos falar sobre os fundamentos da atividade leiteira. Eles são de longo prazo e então, apesar dos contratempos, não se alteram, mesmo diante de uma nova situação. A matéria de capa trata da construção de salas de espera e de ordenha. Há várias alternativas. Então, fomos conhecer com especialistas os requisitos básicos para uma instalação eficiente. E, claro, com boa relação custo-benefício. Entre as matérias técnicas, destaco as estratégias adotadas por dois produtores. A preocupação deles era ter alimento de qualidade e com o menor preço durante a seca. São várias as opções, mas cada um pode compor a dieta do seu rebanho com o que for mais acessível na sua região. Só preciso mesmo contar sempre com a assessoria de um técnico especializado. Em relação à saúde animal, trazemos uma pesquisa do Instituto Biológico de São Paulo. Ela associa o avanço da tripanossomose bovina nos rebanhos leiteiros com a existência de canaviais próximo às fazendas de leite. As mutucas, que são vetores importantes da doença, encontram nesses canaviais um ambiente favorável para a reprodução. Outro agente transmissor é a mosca dos estábulos. Ela também prolifera junto à vinhaça resultante da moagem da cana. A pesquisa do Instituto Biológico aponta ainda outra linha de investigação muito importante. As consequências do compartilhamento de agulhas usadas nas aplicações nas vacas. Bom, e chegamos ao nosso produtor secreto. Veja só, ele quis aproveitar uma liquidação e foi com muita sede ao pote. Acabou comprando um plantel de vacas que não eram aquelas recomendadas pelo técnico. Agora, só o tempo vai dizer se ele fez mesmo um bom negócio. Porque na prática, ele desconhece a capacidade produtiva das vacas e não sabe também qual o estágio reprodutivo em que elas se encontram. Ele foi alertado sobre a necessidade de alimentar bem as novas vacas nesse período de seca. E isso, com certeza, vai aumentar os custos. Na próxima edição, nós vamos ter mais um capítulo dessa história. E não deixem de ler os artigos de nossos colunistas, sempre com muita informação sobre os negócios desse nosso mundo do leite. Uma boa leitura e até a próxima.